Olá, sou Daniela Almeida, professora da área da saúde do Senac Lagiado e a dica de hoje é os benefícios da massagem. As massagens, elas têm vários benefícios para a saúde, entre eles o relaxamento corporal, é um momento onde você resgata a sua autoestima, alivia as tensões do dia a dia, recupera a saúde, previne doenças e lesões. Então você melhora o seu bem-estar para trabalhar melhor no seu dia a dia, para funcionar melhor nas suas atividades diárias. Então venha conferir esses benefícios da massagem no Senac Lagiado, nos cursos técnicos em massoterapia, no Massagista, onde você aprende diversas técnicas de massagens, tanto massagens ocidentais quanto massagens orientais. Como massagens ocidentais, a gente tem as massagens relaxantes, a terapêutica, a desportiva, a estética, a modeladora. Então dentro das massagens orientais nós temos o Shiatsu, a reflexologia, a Chantala, que é uma técnica específica para bebês e para crianças, onde você promove um relaxamento total, um resgate da autoestima, da autoconfiança e um autocuidado, restaurando a saúde e melhorando, promovendo o bem-estar. Espero que você tenha gostado da dica de hoje. Então venha até o Senac conferir essas técnicas de massagem e seus benefícios.